Com o adiamento da inauguração do terminal, representantes estaduais e municipais da administração da rodoviária e das empresas de ônibus que irão operar o serviço apenas comunicaram a decisão do governo do estado de autorizar o funcionamento da rodoviária Jackson Lago, que será entregue à população já na segunda-feira. Ela entende que a população, os usuários e os operadores do serviço de transporte não poderiam ficar impedidos de utilizar esse terminal. Infelizmente, ela gostaria muito de estar aqui, hoje, inaugurando esta obra importante, mas muito importante mesmo. Mas, em virtude do falecimento, em função do falecimento do deputado Luciano Moreira, muito ligado a ela, muito amigo dela, ela não pôde estar aqui presente. Mas, ela liberou o funcionamento do terminal rodoviário e, dentro de poucos dias, ela estará aqui, juntamente com as lideranças políticas, com o Sebastião Madeira, prefeito da cidade, o presidente Hamilton Miranda, os deputados estaduais da região Tocantina, para fazer uma visita, para ver como é que está o funcionamento aqui do terminal rodoviário. Eu quero fazer dois agradecimentos à governadora. Primeiro, agradecer por ter concluído a rodoviária. Aqui é uma obra de muitas mãos, de muitos governos. Ela foi iniciada pelo governador Fiqueni. Na época, não era exatamente esse projeto. E esse projeto foi retomado pelo governador Jackson Lago, que ampliou, fez um projeto maior. E, quando a governadora assumiu, não estava concluído. E ela, como fez com a ponte, como fez com o estádio, ela concluiu a obra, deu seguimento. E, hoje, nós temos essa belíssima rodoviária. Esse é o primeiro agradecimento pela governadora, ter concluído a obra de outros governadores. A estrutura tem mais de 10 mil metros quadrados de área construída. São 10 plataformas de embarque e 9 de desembarque, interligadas por uma passarela de pedestres. 18 empresas estão habilitadas a operarem no terminal de passageiros, que tem capacidade prevista para receber cerca de 3 mil passageiros por dia.